Música Vamos ao arquivo da bola, o jogo entre Curitiba e esporte aqui no Couto, primeiro turno, relembrando. Olha aí, o Curitiba com o Alex e companhia para pegar o esporte, jogo disputado numa noite, no Alto da Glória. E aí, a equipe do esporte pressionando, indo para cima do Curitiba. Neto Baiano. Neto Baiano que fez aquele golaço contra o Botafogo. Que para mim ainda é o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, do Neto Baiano. Se não for, é um dos mais bonitos do Campeonato até agora, o jogo contra o Botafogo. E o gol do Neto Baiano no meio do campo. Aí o Chico pediu o pênalti, mas não foi nada, né? Durval foi na bola, nem o próprio Chico reclamou muito não. Aí mais uma tentativa do Curitiba, Norberto. E aí o Moacir tenta de letra, pô. Um 0x0 complicado, aí o cara tenta de letra. E aí o Jajá também bate muito mal. Ó, a tentativa da letra do Moacir. Hoje nem Moacir e nem Jajá fazem mais parte do elenco. Era isso que eu ia dizer. Veja a questão de planejamento. Nem Moacir, nem Jajá, nem Chico. Que foi os três que você citou ainda dos destaques aí da partida. Já foram embora. Já foram embora. Ó o Jajá aí, ó. O Jajá nos primeiros jogos até que foi bem, né? Empogou, fez um golaço, enfim, mas depois não... Mas aí tentou aquela insônia nele. Ele nunca mais conseguiu dormir depois da novela. Não conseguia dormir depois da novela. Aí não sei porquê. Era insônia toda noite. E aí o gol do Sport, no rebote do Vanderlei, na falta cobrada pelo Neto Baiano, o Richelli, o volante do time pernambucano, fez o gol da vitória. Coritiba 0, Sport 1, o jogo do primeiro turno. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.